Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para gravar um vídeo para falar um pouquinho para vocês o motivo pelo qual eu escolhi Portugal para viver. Eu já vivo aqui há dois anos, então eu posso falar um pouquinho sobre a minha experiência, tá? É sempre uma experiência muito pessoal você ir morar em outro país, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma visão diferente, experiências diferentes, então eu acho que toda experiência para você que está querendo vir morar em Portugal, todos os vídeos que você puder ver, todas as experiências são válidas, assim, tenho certeza que cada experiência acrescenta um pouquinho para, assim, para você se preparar um pouquinho, o que você vai ver, o que você vai viver aqui nesse país, que é tão diferente, a gente, ao mesmo tempo, é tão igual ao nosso, assim, tem muita coisa diferente, muitas pessoas diferentes, mas é bem parecido, nós somos realmente países e irmãos. Então, o principal motivo, claro, o primeiro motivo pelo qual a gente veio morar em Portugal e a gente escolheu Portugal para viver é a segurança. Aqui, sem dúvida, é um país muito seguro, você consegue viver, assim, você consegue viver sem medo, você consegue andar na rua, você consegue atender o celular de madrugada na rua, que isso eu já não conseguia fazer no Brasil e isso me incomodava muito, me incomodava profundamente, assim, você não conseguia atender o celular mais, você não conseguia levar um, não sei, um tablet, um objeto mais caro para a rua, é surreal hoje eu pensar nisso, eu estou tendo uma experiência aqui já há dois anos, hoje, para mim, é surreal pensar nisso, assim, como uma realidade e aqui a gente consegue ter essa realidade de segurança mesmo, você andar na rua de madrugada e não acontece nada, de madrugada que eu digo, assim, duas horas de manhã, três horas de manhã, sabe? Gente, acontecem as coisas, eu não posso mentir que acontecem algumas coisas, mas não é uma coisa regular, não é como no Brasil, assim, não é nem, acho que não é nem um décimo do que é no Brasil, na verdade, verdade, acontece, a gente ouve falar, mas é muito diferente, sabe? Não é a nossa realidade, aqui você consegue ter uma instabilidade financeira, assim, você consegue, no caso, um casal, é a minha experiência, né, que sou eu e meu marido morando aqui, a gente consegue trabalhar ganhando um pouco mais que um salário mínimo e a gente consegue pagar aluguel, pagar todas as contas e ainda consegue guardar um pouquinho para poder viajar, sabe? E viajar para onde a gente quer, assim, não estar aqui na Europa, as passagens são bem mais baratas, né, porque os lugares são mais próximos, claro, para o Brasil ainda é muito caro, infelizmente, mesmo assim, não é impossível, no ano passado a gente ainda conseguiu ir, conseguiu juntar uma graninha para poder ir para lá e foi ótimo, assim, matar as saudades da família, tá? Aqui as férias são diferentes, você consegue dividir elas durante um ano, então você consegue, de repente, passar um período no Brasil e usar os outros dias para poder fazer uma viagem dentro da Europa, que hoje é o nosso foco, é sempre tentar fazer uma viagem por aqui mesmo. E um outro motivo, gente, da gente ter escolhido Portugal é o clima, tá? Agora, só para vocês entenderem, aqui são, acho que, oito e meia da noite, eu tô vendo ali no celular, são oito e meia da noite e ainda tá claro, o céu tá claro, bem claro, tá noitecendo. Então, aqui o clima é muito parecido com o do Brasil, mas você consegue ver as estações mais definidas, tá? No Brasil, a gente tem, pelo menos essa do Rio de Janeiro, o ano inteiro é quente, né, bem quente, faz acho que um mesinho só, tem um pouquinho de frio, nem se compara com o frio daqui, mas aqui as quatro estações são mais definidas. Durante seis meses, mais ou menos, de outubro, de outubro até abril, é, mais ou menos de outubro a abril. É frio, assim, em janeiro é bem frio, tipo, três, quatro graus, mas não chega menos que isso, fica mais ou menos assim. E agora, em maio, a gente tá no início de maio, a gente já tá conseguindo ir à praia. E isso é maravilhoso, sabe? Você tem metade do ano frio e metade do ano quente, bem quente, tipo, quente Rio de Janeiro, de você conseguir passar o dia na praia, assim. É maravilhoso. Então, dos países da Europa, aqui, sem dúvida, é o país que mais se iguala ao Brasil em questão de clima. Aqui é o país mais quente e é o país que primeiro começa a ficar quente. Então, o pessoal que viaja, o pessoal que mora, por exemplo, na Alemanha, ou então nos países nórdicos, aqui da Europa, eles viajam sempre pra cá essa época pra poder conseguir aproveitar primeiro o verão agora, aqui em maio. Então, a cidade tá lotada de turistas nessa época de maio, porque aqui já tá quente, e lá ainda não, né? Ainda tá bem frio. E lá, nos outros países, começa a esquentar pra junho, julho, né? Tirando alguns países mais quentes, assim, Grécia, e porque as férias aqui são agora, em junho, julho. Se eu não me engano, o pessoal fica três meses de férias, junho, julho e agosto, né, da escola. E aí, o ano letivo começa em setembro, pra eles poderem conseguir aproveitar bem o calor, o verão, né? Que é totalmente diferente do Brasil, aí o período, que é dezembro, janeiro e um pouquinho de fevereiro. Então, pronto. Um outro motivo, gente, pelo qual nós viemos morar aqui em Portugal, foi... Assim, nós pensamos no nosso futuro. Daqui a uns anos a gente quer ter filhos, e pensar que aqui você consegue deixar o seu filho numa escola pública sem precisar pagar nada, e ter a segurança de que ele vai ser bem educado, vai ser bem alimentado, vai ser bem tratado, é muito difícil. Então, aqui, você tem isso. As escolas aqui públicas são muito seguras. O ensino é maravilhoso, e as crianças são bem tratadas, sabe? Você consegue deixá-las o dia inteiro na escola, um período de oito, nove horas. E ainda tem o Ateli, que é uma creche que você consegue deixar ele mais horas. E aí você tem a segurança, você não paga nada por isso, sabe? E isso é maravilhoso. Então, um dos motivos também foi esse. No futuro, a gente ter filhos, né? O Beto, ele tem um filho, e ele pensa trazer ele pra cá, pra passar um período, pra poder conhecer. Também, ele vai ter esse acesso. As crianças que vêm pra cá, maiores, elas têm esse acesso também. A escola aqui é sempre gratuita, claro. Existem também as escolas particulares, que também são pagas, mas não há necessidade. É uma realidade totalmente diferente. Aqui as pessoas, normalmente, estudam em colégio público. Aqui o comum é esse. Então, você ter essa segurança também é maravilhoso. O seu filho bebezinho até adulto, ele conseguir estudar em colégio público, sabe? E você não precisar pagar nada. Também, claro, tem os hospitais, que são melhores que no Brasil. Também tem problema, todo lugar tem problema, gente. Mas também são muito bons. Aqui o hospital não é totalmente gratuito. Você paga algumas taxas, dependendo do que você for fazer, alguns exames. Você paga algumas taxas, mas são maravilhosos também. E é isso, gente. Eu acho que esses são os principais motivos da gente ter escolhido Portugal como um país pra viver. Tem problemas, sim. Eu vou falar disso em um outro vídeo. O país também tem alguns problemas. Mas, sem dúvida, hoje é uma opção melhor que no Brasil. Eu vim pra cá porque eu tenho nacionalidade. Então, eu consigo viver aqui ou em qualquer lugar da Europa. Eu tenho nacionalidade portuguesa. E eu consegui, através do meu avô, porque meu avô era português e ele viveu no Brasil, já faleceu. E eu consegui, através dele, darmos a entrada no meu consulado e eu consegui me fazer. Eu também posso falar isso pra vocês. Como foi feito esse trâmite e como foram as documentações. O Roberto também veio pra cá. Nós viemos juntos, nós nos casamos aqui. E nós demos a entrada no regrupamento familiar. E aí, agora ele tem a residência válida por cinco anos. Mas, depois de três anos vivendo aqui, ele já consegue a nacionalidade dele. Tá bom? E é isso, gente. Gente, se você tá pensando em vir morar em Portugal, veja todas as documentações primeiro. Sabe, tenha certeza que você tem os documentos certos pra viver aqui. Porque eu também sei que viver aqui sem documento é complicado. Eu conheço muita gente que vive aqui sem documento. E é difícil, não é fácil, gente. Mas não é impossível. E se prepare. Traga dinheiro pros primeiros meses. Não venha despreparado em relação à parte financeira. Não venha despreparado. Venha pensando que você pode não conseguir trabalhar nos primeiros meses. Tá? Estando sem documento. Com documento é muito mais fácil. Você consegue, nem seja em restauração. Pra trabalhar em restaurante, você consegue ter um documento. E é isso. Venha pra cá pensando que você vai ter uma segurança. Que você vai conseguir ter uma estabilidade. Aqui não é o país pra você juntar dinheiro e voltar pro Brasil. Aqui você ganha pouco. O salário mínimo de Portugal é baixo. Mas você consegue ter uma vida tranquila. Tá? Se você quer segurança, estabilidade, tranquilidade, paz. Aqui é o lugar certo pra você viver. Tá bom? E é isso. Se você tiver mais curiosidade, mais perguntas. Pode botar aqui nos comentários. Que eu respondo. Também dá uma olhada lá no meu Instagram. Tá? Eu vou botar aqui embaixo pra vocês. E vocês seguirem. Pode me mandar direct que eu ajudo. Eu respondo. Eu sempre tô ajudando as pessoas com as dúvidas de como é morar aqui em Portugal. Com alguns conselhos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir todo o vídeo junto comigo. E fiquem com Deus. Não esquece do meu like, viu?